Olá, meu nome é Isabela Theodoro, eu sou maquiadora já há seis anos, vou fazer quatro vídeos, um por semana. Essa primeira maquiagem eu vou mostrar para vocês como se faz uma pele à prova d'água, já que a gente transpira bastante e cai na folia. Ela vai ser a base para todas as outras nossas maquiagens, da sequência dos vídeos. É uma pele um pouco mais trabalhada, a gente vai fixar ela mais no rosto, lembrando que tudo que é pouco vai durar pouco. Então a gente vai passar produtos que tenham uma consistência um pouquinho maior, para que durem mais na pele. Eu vou começar passando o primer. O primer nos auxilia a fixar a maquiagem, ele ajuda a deslizar melhor a base, que é o próximo passo. E ele ajuda também a fixar a maquiagem. Ele minimiza os poros, dá uma sensação de poros menores e ele também cobre um pouquinho as linhas finas de expressão. Eu vou utilizar os dedos para espalhar o produto no meu rosto. E essa então foi a nossa primeira etapa. A segunda etapa é a base. Eu escolhi uma base um pouquinho mais densa. Como eu falei, eu quero que essa maquiagem esteja de alta duração, né? À prova d'água. Então eu vou utilizar esse produtinho aqui, que é uma base compacta. Ela é uma base mesmo, porém ela é cremosa e ela é prensada, compacta, ok? Vou passar com a ajuda de uma esponja. Então eu vou fazer essa maquiagem. A gente pode simplesmente contornar aqui as sobrancelhas, né? Muita gente passa base aí em cima dos pelos da sobrancelha, né? Não tem necessidade disso. Eu não passei aqui nessa área dos olhos. Por que que eu não passei? Porque eu quero, já que eu tenho um pouquinho de linhas de expressão nessa área, né? Do rosto, aqui dos olhos, na pauta do interior, eu prefiro utilizar um produto um pouco mais fluido. Pra não marcar tanto as linhas de expressão. Atenção especial na raiz aqui dos cabelos. Pra que o acabamento fique perfeito. Aqui nas laterais do nariz. E nessa voltinha aqui do maxilã. Essa etapa então da base tá concluída. Próximo passo, eu vou passar um corretivo na pauta do interior. E na pauta do superior. Exatamente pra iluminar um pouco essa região aqui do rosto. Posso utilizar os dedos com batidinhas. Pra espalhar aqui o produto. E posso utilizar um pincel como esse. Que é o Fiber Duo. Pra ajudar o pincel, a gente espalha o produto também. Vocês podem ver uma diferença de tonalidade da minha pele, né? Aqui da base que eu utilizei pro corretivo. Pra nos dar um... Um semblante um pouco mais de descansada. Depois que eu faço tudo isso, eu preciso fixar. Essa maquiagem. Vou fazer isso com um pó, tá? É um pó compacto. Quer dizer então, que ele é prensado, né? Eu posso utilizar o pó de duas maneiras. Utilizando a esponja. Né? Como essa aqui. E utilizando um pincel. Quando eu utilizo o pincel de pó. Eu espalho mais. Eu deposito menos quantidade de produto na pele. Mas, como eu quero realmente que essa pele dure mais, né? Que ela seja a prova d'água. Eu vou utilizar com a esponja. E eu vou pressionando o produto... No meu rosto. Na região que eu passei o corretivo, que é um pouquinho mais claro. Que é um pouquinho mais claro. Eu vou utilizar um pó um pouquinho mais claro. Como esse aqui. Com a mesma esponja. Eu pressiono um pouquinho o produto na região aqui dos olhos. A pele fica um pouco mais mate. Porém, a maquiagem fica mais fixada na sua pele. Eu gosto de passar um pó bronzeador. Pra dar um efeito um pouquinho mais bronzeado e saudável. Eu vou utilizar esse pó. Dessa paleta aqui. Com um pincel de blush. E eu começo aqui. Pela raiz dos cabelos. Vou passar um pouquinho aqui nas maçãs. Posso fazer aqui movimentos circulares. Esfumar bem o produto. Com o restinho que sobrou no pincel. Eu passo um pouquinho aqui no dorso do nariz. E um pouquinho aqui na ponta do queixo. Por último, né? Pra compor aí a nossa pele para o carnaval. Vou colocar um iluminador. Né? Aqui na região do alto das maçãs. Com esse tipo de pincel. Um pincel mais fofinho. É um produto que tem bastante cintilância. Né? Ó. E aí a gente aplica ele nessa região aqui. Bem no alto da maçã. Espero que a câmera consiga captar aí o brilho, né? A luminosidade que dá nessa região. E pra finalizar, eu vou só passar aqui um batom. Botãozinho dos lábios mesmo. Um pouco, um pouco, um pouco visual. Essa é uma pele para o carnaval. Vou fazer aí nos próximos vídeos alguns olhos mais coloridos e mais incrementados. É... Não só os olhos, né? Mas assim, alguns outros acessórios da maquiagem. Se transpirar, se suar, se quiser realmente retocar, né? Seria o mesmo pó lá que eu utilizei. O pó compacto, tá? Com a esponjinha. E aí você passa um lencinho. Na verdade, não passa. Você pressiona na pele. Somente para tirar um pouquinho do suor. Pressiona um pouquinho. E depois de pressionar o papel, a gente passa o pó. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo dessa semana. É um vídeo bem básico, mas vai ser realmente aí a pele básica de todas as outras maquiagens que a gente vai fazer. E aí... E aí...